E é isso aí galera, a gente liberou aqui, liberou aqui, é, depois de fazer a última missão do, do evento, né, que liberou, fiz o último, gravei o último vídeo aí, é, no canal aí, espero eu que esteja no canal, espero eu, por favor, que esteja aí, enfim, a gente matou, que era pra matar aqueles quatro, é, monstros ali com o elemento fogo, né, que basicamente, é, o último era o Teostra, né, era Anjanath, é, Odogaron, Ratalos e Teostra, que era o código vermelho, esse código vermelho aqui, ele desbloqueia essa nova, é, armadura, né, essa nova roupa, esse novo traje, que é do Dante, até durante o próprio evento que você faz na luta, lá na batalha, ele vai liberando, Ele toca a música, na verdade, né, do Dante, do próprio, e aqui a gente veio aqui, eu vim no, eu não sabia, na verdade, quando eu fiz a missão, eu não sabia que liberava essa armadura, eu vim aqui só pra saber se tinha alguma coisa nova pra fazer, Enfim, tinha aqui, armadura aqui do Dante, é, ela é interessante, até não é ruim não, 72, 64, você pega uma básica pra fazer, 58, é, na verdade, ela é meio, meio zoadinha, questão de defesa, né, porque, basicamente, as armaduras, ela vem com um nível maior, de defesa, Mas, podemos até fazer, deixa eu ver o que a gente pode fazer, é, basicamente, se a gente fizer isso daqui, a gente vai ter, a gente não consegue fazer, a gente só consegue fazer algumas partes, Deixa eu ver aqui, peraí, tira isso daqui, garotão, fizemos, deixa a gente pegar, fazer o braço, só, fica zoado demais, fazer isso daqui, não fica tanto zoado não, vamos fazer essa parte aqui, ou não, vamos fazer essa parte sim, Talvez, eu vou tentar fazer, cara, é, porque assim, ficar tentando a gente completar o, as armaduras são bem complicadas, né, é bem complicado, na verdade, ficar tentando, é, completar a armadura, Porque você tem que ficar lutando várias vezes, e tem que pegar o orbe vermelho, e o orbe vermelho, creio eu, que você só recebe, esse orbe vermelho, que em todos, na verdade, precisa, é, você só recebe, Quando você completa o evento, então, basicamente, você tem que fazer o evento, uma, duas, três, quatro, cinco vezes, e ganhar cinco vezes, tá, É, eu fiz o evento, como eu já falei, tá aí, é, no próprio canal, não sei se eu coloquei na descrição do vídeo aqui, enfim, é, demorou em torno de meia hora, mais ou menos, Para eu finalizar a missão, então, vai em torno aí de, uma, meia hora, meia hora, mais, é, umas duas, umas duas horas aí, quatro, cinco, duas horas e meia, para você fazer tudo, Se você for em sequência, lógico, é, lógico que é cansativo, né, mas enfim, é resistente a fogo, é, não tem, assim, nada demais, é, basicamente, é a roupa do Dante, cara, é interessante, Eu acho que provavelmente eu vou fazer, porque eu sou muito fã, é, do jogo, do game, né, é, enfim, Deixa eu ver aqui, é, melhora aqui, para a armadura, deixa eu dar uma olhadinha aqui, para isso aí, deixa eu dar uma olhadinha, ó, melhora, 70 é o máximo, é, ela não tem tanta defesa, cara, só isso que peca, eu acho que a armadura que eu estava utilizando antes, ela tinha mais defesa ainda, Deixa eu ver aqui, cadê ela? Hum, não, Eu esqueço, cara, que ela não é roxa Aqui Não, não era do Nerf Gigante, não Já estou bugado, mano, cadê? O quê? Também não, cadê? Não é do Nerf Gigante, não, tio Aqui, ó General Diva, olha isso, a armadura, a parte que eu estava usando do General Diva tem 78 de defesa, então Cara, ela, assim, mano, ela é boa, bonita, só que ela não te dá tanta defesa, entendeu? É interessante fazer, é para ter? É, tá? Mas, enfim, liberou aí para você que quer saber como é que libera a armadura do Dante, né, Basicamente é só você fazer a missão que está aqui, o evento que está disponível no momento, tá? Espero você não perder, porque ele vai estar, logicamente, por tempo limitado aí, para você estar fazendo Você faz esse evento aqui, ó, código vermelho, enfim, você vai ter a possibilidade de ter a armadura do Dante aí, para você estar completando, beleza? E isso aí eu vim trazer para vocês só para mais informativo mesmo, para quem não sabia, né, como fazia E libera sim, galera, tá aí, ó, pá, armadurazinha do Dante completa, enfim, as habilidades, para quem quer saber também, é a exploração de fraqueza, tempo de esquiva, enfim, enfim, enfim Poder latente, cara, não é tão bom assim, exploração de fraqueza é da hora Exploração de fraqueza, basicamente, quando você ataca um monstro, creio eu que você tira mais dano dele em algumas coisas, porque você expõe a fraqueza do bicho De certa forma, você, entendeu, você encontra, assim, quando você vai dar o ataque, você não tem aquela barreira, sabe, de você não dar dano crítico toda hora Facilita o dano crítico, entendeu? É interessante, ele ficou bem da hora, na verdade, ainda mais com essa espada grande aqui, é, ficou bem legal mesmo Mas é isso aí, galera, se você quer, ficar top assim, ó, pá, com essa armadurazinha, com essa cabeça de, meu Deus, o bago é feio Enfim, é, só completar o evento, e é isso aí, galera, agradeço a audiência de vocês, é, deixa aquele like no vídeo para estar ajudando aí na divulgação do canal Trazer conteúdo novo, enfim, quer coisas novas, tanto do Monster Hunter como de qualquer outro game Deixa nos comentários aí, só dá, é, me chamar, mandar aí pra mim, que a gente vai estar ouvindo, sempre escuto Tudo o que vocês mandam, sempre leio, comento, respondo, beleza? E é isso aí, galera, é, sempre acrescentando aí, vocês sempre acrescentando no canal Agradeço de coração, obrigado aí, já passa da meia-noite, eu devia estar dormindo, cara, mas é nóis Valeu, um abraço aí, valeu, tchau